Vou morar em Atlântida, cidade suboceânica Vou descer pelo mar azul, aqui só posso cantar o blues Morar em Atlântida, cidade suboceânica Descer pelo mar azul, aqui só posso cantar o blues Não tenho trato para ser um funcionário Não tenho saco ser artista no armário Faz tanto tempo eu pensei em te contar Eu tô pensando em me mudar pra outro lugar Vou morar em Atlântida, cidade suboceânica Descer pelo mar azul, aqui só posso cantar o blues Morar em Atlântida, cidade suboceânica Descer pelo mar azul, aqui só posso cantar o blues Bom, eu volto Bom, eu venho pra viver Bom, eu volto Não esqueço de você Morar em Atlântida, cidade suboceânica Descer pelo mar azul, aqui só posso cantar o blues Morar em Atlântida, cidade suboceânica Descer pelo mar azul, aqui só posso cantar o blues Morar em Atlântida, cidade suboceânica Descer pelo mar azul, aqui só posso cantar o blues Morar em Atlântida, cidade suboceânica Descer pelo mar azul, aqui só posso cantar o blues Morar em Atlântida, cidade suboceânica Descer pelo mar azul, aqui só posso cantar o blues Morar em Atlântida, cidade suboceânica Descer pelo mar azul, aqui só posso cantar o blues